Música Dai no Senhor a vossa graça, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda meu irmão e minha irmã neste terço da batalha, neste ciclo novenário e hoje nós estamos no sétimo dia, pedindo ao Senhor a graça da libertação dos vícios e condutas más que não agradam ao Senhor. Muito obrigado pela sua comunhão comigo, você que é telespectador da Rede Brasil, internauta do meu canal Vida Plena no YouTube, você que me acompanha pelo Facebook, curta aí, se não se inscreveu, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, conto com você, tá bom? Vamos juntos sempre rezar, nessa comunhão de perseverança e fé que nos leva às graças do Senhor. Muito obrigado a você que já se cadastrou na obra de Cristo. E se ainda não fez, faça, faça nesse momento, entre em nosso site www.obradecristo.com.br Acenda sua vela da fé, isso com sua intenção, coloque ali também o seu cadastro, faça, eu quero mandar uma carta de evangelização para você logo em seguida, tá bom? Aguardo hoje o seu cadastro, se você quiser também pode fazê-lo através do telefone que aparece aí, 0 operadora 11-3509-8500 Esteja comigo, vamos juntos evangelizar, vamos levar o amor de Cristo e sua obra cada vez mais adiante. Deus lhe abençoe. Olha, sétimo dia, rezando hoje em nossa novena do terço da batalha, pedindo a graça da libertação dos vícios e das condutas que não agradam o Senhor. E nós sabemos que existem condutas que não são agradáveis a Deus, nós sabemos que existem vícios que precisam de libertação em nossas vidas. E para isso, nós empreendemos lutas, batalhas. E o Senhor poderoso e vencedor, sempre, sempre, porque Ele é soberano e onipotente, Ele pode nos ajudar. Batalhas, sejam elas físicas ou espirituais. Meu irmão e minha irmã, a nossa fé é o que nos dá força para lutar contra vícios. É a nossa fé que nos fortalece para termos atitudes e condutas que agradam o Senhor. Precisamos dessa força em nossas vidas para afastar o mal, para seguir firmes no caminho da salvação. Por isso, meu querido, minha querida, peça ao Senhor hoje que Ele faça de você sempre uma pessoa equilibrada, com uma vida exemplar. Reze e se esforce cada vez mais para viver uma vida longe das tentações deste mundo. Que o Pai Eterno nos ajude a lutar contra o maligno e que assim nós testemunhemos o Seu amor, com um coração diferente e renovado, liberto das correntes que nos amarram a este mundo e ao mal que Ele gera. Que alcancemos libertações em nós e também para as pessoas por quem pedimos. Libertações e que com atitudes, oração e muita fé conseguimos também ajudar, consigamos mesmo, ajudar outras pessoas servindo a Deus e aos nossos irmãos. Coloque as suas intenções, sua oração, peça por aquelas pessoas que estão no mundo das drogas, do vício da bebida. Pessoas também que, por ganância, têm vício pelas coisas materiais, dinheiro. Pessoas que estão se enchendo de dívidas porque têm vícios com os jogos. Pessoas que sofrem nesse mundo porque estão tão amarrados nele, são escravos do pecado neste mundo. Vamos fazer a nossa prece e pedir com fé. São Miguel Arcanjo, nosso intercessor, junto a Jesus e Maria, vim de socorrer-nos nas nossas necessidades do corpo e da alma. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me protege, me governa e me ilumina. Amém. Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Profecemos nossa fé, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem, Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Vamos repetir. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e Nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Também vamos dizer, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Deus, por intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, desça sobre você, sua família, suas necessidades, suas lutas de cada dia. A bênção de Deus, com a sua proteção, Ele que é misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor continue abençoando sempre mais a sua vida pela sua fé, pela sua oração, pela sua perseverança na oração. Como é bom termos Deus como nosso escudo e proteção. E Ele é seu escudo, Ele é a sua proteção e nunca nos desampara. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por me acompanhar aí pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Obrigado você que já se inscreveu lá em nossos canais, no YouTube, Facebook e Instagram. Se você está me acompanhando, faça isso, curta o nosso vídeo, compartilhe, deixe seus comentários também e pedidos de oração, tá bom? E eu agradeço muito a você que me acompanha pela Rede Brasil de Televisão, você que tem fé, você que acredita no Senhor, você que ama o Senhor. Vamos juntos empreender essa batalha pelo Evangelho. Entre em nosso site www.obradecristo.com.br Coloque ali sua vela da fé, suas orações, intenções e necessidades. Põe ali também seu testemunho da graça que você já alcançou. E faça o seu cadastro como membro evangelizador comigo nessa obra de amor. Faça o seu cadastro pelo nosso site ou também nos ligando nesse número que aparece aí na sua tela. 0 operadora 11-3509-8500 11-3509-8500 Cadastre-se, eu quero lhe mandar uma carta de evangelização para que nós possamos estreitar nossos laços de fé, de amor e comunhão em Cristo Jesus. Muito obrigado, fique em paz até amanhã, no Terço da Batalha, nesse mesmo horário, que o Senhor te acompanha. Graças a Deus.